Diariamente, dezenas de pessoas cruzam o nosso caminho sem que a gente tenha a mínima ideia de quem elas são, do que elas já viveram, dos sonhos que elas têm. Hoje, a gente vai conhecer a história da Susanette, uma garota que passou por coisas simplesmente inacreditáveis. Eu nasci numa província chamada Uambo, sul de Angola. O que você se lembra? Dias antes, meu pai é assassinado e a guerra depois começa. Sua sensação, acho que memórias talvez de uma menina, mas como é que foi a sua sensação naquele momento de perder o pai? Como é que foi a sequência disso? Eu lembro-me de... o meu pai estava a ser volado na nossa casa. Aí já estavam algumas tensões, já havia alguns tiroteios, não muito intenso ainda, ainda era bem pouco. Lembro-me de ficarmos... o meu pai está a ser volado, a minha mãe tiraram-me de casa, a minha irmã, a minha irmã era bem pequenininha, e nós íamos para uma casa de uma tia minha, que é para não estar naquela... E o seu pai não tinha morrido? Meu pai já tinha morrido. Para não estar naquela situação de funeral e... Funeral era em casa, então? Dentro de casa, porque não tinha como... Tanto é que o meu pai é enterrado na nossa casa, no quintal da nossa casa, porque não tinha como enterrar naquela situação. Aí eu lembro-me de acordarmos à noite e nós tínhamos que mudar de casa, porque alguém ia bater a nossa porta e avisar que mais tarde, durante a madrugada, iam lá para nos levar, sabe-se deus lá para onde. Primeiro nós ficávamos no mesmo bairro, só fugíamos de uma casa para a outra. Mas depois já mudamos de bairro e mais tarde fizemos uma caminhada de muitos quilómetros até o meio do mato, para podermos nos esconder. Então foi como se fosse uma fuga assim na mata? É. Quem que estava com você nessa caminhada? Estava a minha mãe, a minha irmã mais nova, o meu tio de parto do pai, com a minha tia e os meus primos. Temos todos a mesma faixa etária. A minha irmã é a mais nova. E lembro-me, era um grupo assim grande, o meu tio conhecia alguém que tinha uma fazenda num lugar assim bem escondido, então que nos acolhia, nós ficarmos ali. Então nós fomos para lá, da caminhada em si eu não me lembro, eu lembro-me do lugar. Eu lembro-me do lugar. Aquilo era perto de um rio, lembro-me de irmos tomar banho no rio, de apanhar fruta no bosque. E o que você lembra de mais marcante que aconteceu nessa fuga? Já estávamos lá há muito tempo e aquilo era situação assim bem decadente, mas era possível. Nós dormíamos em coisas de palha, aquilo tinha bichos, aí nós ficávamos cheios de bichos e não era bonito. A minha irmã fica com malária. A minha irmã entra em coma, não dá para ser alimentada, né? Ela é tratada através da medicina tradicional, que são ervas e... E tinha algum, como se espécie de o quê? De curandeiro? É o soba. O soba. É como se fosse o médico da tribo. Não, é o mais velho, é aquele que tem o conhecimento de tudo, de todas as ervas, para que serve tudo, as misturas certas para todos os problemas. Só que não resultou. A minha irmã estava em coma, não tinha como. E aí? Aí chegou uma altura que estava insustentável, porque a minha irmã estava já verde, fria e a minha mãe pensou que a minha irmã fosse morrer. Então a minha irmã, a minha mãe arriscou sair dali e voltar para a cidade para ver se arranjava um médico. E ela foi sozinha? Ela foi com o primo meu. Tá. Com a particularidade do meu primo ser surdo. Ah, entendi. E levou sua irmã? A minha mãe levou a minha irmã e o meu primo. Então, peraí, sua mãe levou sua irmã nas costas, praticamente. É, a minha mãe levou a minha irmã nas costas, o meu primo foi acompanhar, guiados por um militar que estava numa bicicleta. Tá. Acabou que o militar, como estava de bicicleta, foi bem mais rápido. Então a minha mãe... Sumiu? É. Acabou que ficou então sua mãe e seu primo. E a minha mãe seguiu o trilho da bicicleta. Só que tem uma altura que eles têm que atravessar um rio. Nessa travessia do rio, o meu primo passa, a minha mãe quando vai passar, o pano que prendia a minha irmã, solta. E a minha irmã está selvada pelo rio. E o rio devia ter correnteza. É. E a minha mãe grita. Mas o meu primo é surdo. E a minha mãe grita. O que é isso?